Não seria Natal se não houvesse as canções da época. Seria. Mas a canção não nasceu na minha geração. Não nasceu séculos atrás, quando os autores criaram as músicas que se tornaram parte de nossas tradicionais comemorações, que permanecem até os nossos dias. Não. Muito antes de qualquer escritor humano escrever pergaminhos ou digitar letras de músicas no computador, sua canção nasceu. Veja, antes da fundação da terra, o cordeiro foi morto. E as primeiras notas daquela melodia, a sua melodia, vieram à vida. E então, dois mil anos atrás, sua canção finalmente teve voz. E com o primeiro choro do bebê da manjedoura de Belém, o cantor tornou-se a canção. Esperança estava viva e o amor nunca mais morreria. Ele nos deu uma razão para cantar quando ele se tornou a nossa música. E nesta noite, você e eu e milhões podemos cantar em celebração por causa da canção que ele trouxe naquele dia. Venha, cante conosco. Chegou na noite linda aqui, a gloriosa canção. A terra ouviu, o céu louvor, os anjos a adoração. De paz, a terra sem estrela, então, do céu chegou, o rei. O mundo inteiro se tornou, o mundo inteiro se tornou. O mundo inteiro se tornou, não vi, não tem, não só. De paz, a terra sem estrela, então, do céu chegou, o rei. O mundo inteiro se tornou, não tem, não tem, não só. Ouçam anjos a cantar, já nasceu o rei dos reis. Venha, erga sua voz e cante agora. Ouçam anjos a cantar, já nasceu o rei dos reis. Mas na terra os homens nós, Deus a nós se revelou. Os povos exultantes, perdão salmos triunfantes. A cor mal do seu Senhor, já nasceu o rei dos reis. Eis os anjos a cantar, cantam glória ao corpo. Eis os anjos a cantar, cantam glória ao corpo. Eis os anjos a cantar, cantam glória ao corpo.